Peão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Em 2020 eu comecei a tirar o velho pôr que é o retro E aí a gente começou a ganhar do jogo, daqui a pouco virou de novo 2 a 1 pro retro, 2 a 1 pro retro E aí os 35 lá aí, o Manex que ele veio Aí eu fui sentado sem pôr com a pequenininha Fui sentado aqui com o Paulo Tassi Aí eu olhei para o Paulo Tassi Aperitaram a ferrada aí Eu acho que quando terminar esse jogo aí Vamos começar a mandar o povo embora, né? E aí comecei a conversar com ele sobre o que a gente iria fazer Daqui a pouco, tá bom! Aí o Paulo disse Deve eu não iria dar, pô! Aí ele disse Ei, mas o papel tá agora, né? Aí ele falou Então vamos esperar o velho PAM, GO, GO, GO Aí pra mim na merda Ele falou Porra, cara, eu não esperava isso Vem! 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 Pássaro Falar 22 não tem como deixar de falar um pouco de 21, né, porque 21 foi o nosso acesso para o Série C. E aí quem teve esse feito foi o Moacir Júnior, né, que começamos com o Silvio, né, e em seguida veio o Moacir, e as coisas foram se encaixando e a gente teve esse acesso. Começamos o ano com o Moacir. Apesar do ABC vir de um acesso da Série D para a Série C, chegando até a semifinal com o então técnico Moacir Júnior, a equipe começou o campeonato estadual até vencendo alguns jogos, participando de alguns clássicos também contra o América não tão ruins, podemos dizer assim, mas a partir do momento em que se chega ali às fases iniciais da Copa do Brasil, né, que o ABC é eliminado pelo Autos do Piauí, Natal, perdendo o jogo nos pênaltis, a situação do Moacir começa a estremecer um pouco e depois de muita pressão, sobretudo por parte da torcida mesmo, da torcida organizada do ABC, o clube decidiu por tirar o Moacir e contratou, naquele momento, um treinador muito desconhecido, né, aqui para a nossa realidade, Fernando Marquiori chegava para fazer o primeiro trabalho no futebol do Nordeste. Falei com o Marquiori, assim, rapidamente, Marquiori, eu só tenho um X para ti, cara, é muito baixo, mas é o que eu posso dar, cara, aí você vem para cá, o time tem camisa, né, eu acho que foi rápido a questão de Marquiori, a gente definiu, vamos Marquiori, vamos, a gente falou com o Marquiori 10 horas da noite, né, Marquiori demorou um pouquinho, disse, eu vou falar com o meu auxiliar, ver se ela aceita, né, e de 11h30 eu ligo para Marquiori, e aí, e aí, Marquiori, eu preciso já divulgar isso hoje ainda, ele disse, tá, entra e vai, entra e vai, nem consegui falar ainda com ele, mas vai. Fernando Marquiori começa o trabalho com o elenco visando a decisão da próxima quarta-feira contra o Açú, na luta pela liderança do segundo turno do estadual. Quanto é que pode oferecer aí, o salário era 30% do que ele ganhava lá em São Paulo, aí, o que que eu fiz? Só que eu tenho que convencer esse cara, velho, aí, liga para ele, aí, bota o presidente para falar, tal, tal, depois eu saio de perto do presidente e do Fred para conversar. E aí, eu também falei, tudo de ruim do clube. Ó, o clube falta isso, falta isso, falta aquilo, é horrível, velho, aqui e tal. Agora, vou falar o lado bom, professor, que tem uma torcida gigante, aqui, se você for bem, muda seu patamar, você volta a ganhar uns putos no salário, você vai entrar no mercado do Nordeste, você tem chance de ser campeão aqui no ABC, que muda o seu patamar. E aí, eu comecei, eu falei tudo de ruim primeiro, para depois falar tudo de bom. Eu disse, professor, o valor é esse, é assim, tal, aí, me dá cinco minutos. Aí, ele ligou, falou, eu posso levar preparador físico? Você não pode levar ninguém, só auxiliar. Ele, caramba, Gustavo, só auxiliar. Aí, ele fez, tá, faz o seguinte, manda, manda essa passagem aí para, acho que isso foi numa terça, manda essa passagem aí para, para eu me apresentar. Eu vou, agora você não diz a ninguém quanto é que eu vou ganhar. Eu fiquei até com pena quase do Bilha, quase eu emprestei para ele uma grana, viu, para ele me negociar, viu, pelo amor de Deus, o homem é bom de lábia, viu. Aí, ele me convenceu, né, Aline, e aí, eu também já falei com o meu auxiliar, o professor Carlinhos, e na hora, coisa de dez, quinze minutinhos aí de bate-papo, não teve problema algum, empecilho algum, foi tudo muito rápido. Aí, numa quarta-feira, nós chegamos, né, já, se apresentamos e iniciamos o trabalho. Eu sempre enxerguei o ABC como um time gigante, né, não falo da boca para fora, então, eu não enxerguei o ABC como um time de Série C. A gente tem que, sim, chegar na Série C e ser favorito. A gente já foi campeão dessa competição, né, em 2010, então, a partir do momento que a gente chegou na Série C, o ABC tem camisa suficiente para fazer uma boa competição. Quando chega a Série C, de fato, a expectativa, né, isso já foi dito até pela própria diretoria do clube, abertamente, em mais de uma oportunidade, o ABC não tinha o objetivo de conseguir aquele acesso já no ano de 2022, é justamente por estar passando por um processo de reestruturação, estar vindo da Série D naquele momento, e a Série C, de fato, era para ser uma competição de segurança, ficar ali, né, no meio da tabela, evitar um novo vexame, um novo rebaixamento para a Série D. Então, o Google me falou isso, me passou como Guira, seu Fred, seu Paulo, que era muito importante nós termos, né, pelo nosso orçamento, pela reestruturação que dava, a situação da permanência, mas é óbvio que sempre aquele gostinho de, né, nós colocamos uma meta que era a permanência, mas nessa permanência tentarmos classificarmos o quanto antes, porque se você conseguisse classificar, assim, é, a permanência, desculpa, o quanto antes, você automaticamente estaria perto da classificação, né, pela pontuação, que era tudo muito próximo, né, Então, era isso que nós estávamos buscando atingir internamente. Claro que se você começa, como nós começamos, fizemos uma final na quarta, quinta-feira, o nosso jogo tinha mudado, né, do Ceará lá para Juazeiro, então tivemos que pegar o ônibus e andar 12 horas aí, 13 horas a noite toda, da quinta, para fazer essa estreia. Acho que o nosso primeiro tempo lá foi espetacular, né, assim, a nível de comportamento tático e de aproveitamentos, né, chegamos, decidimos e conseguimos ter um fôlego que viramos ganhando de 3 a 0. Nos primeiros jogos, eu lembro que contra o Ferroviário só tivemos um atleta que estreou, que foi o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius tem uma história legal dele, velho, engraçada pra caramba. Quando eles estavam chegando, né, os atletas, o motorista pegava eles e levava para o hotel. E eu não sei porquê nesse dia não tinha hotel no Ponta Negra, era de um vento, alguma coisa, e aí tem um hotel lá por trás ali na vila de Ponta Negra que é bem simplesão, sabe, um hotel simplesão, então é uma pousadazinha bem simples e tal. E é no meio, meio com uma área de... que tem venda de drogas, essas coisas e tal. Irmão, quando dá meia-noite, esse Marcos Vinícius para o turista me liga de meia-noite. Gustavo, o negão não quer descer do carro, não. Diz que você botou ele na boca de fumo e tal. E o negão manda áudio pra mim na maior resenha. Pô, meu irmão, cheguei no ABC e desse jeito, como é que eu vou ficar aqui? Então, assim, foi algo que já me conquistou daquela chegada dele. Eu disse, pô, leva ele pra tal lugar, bota ele lá que eu vou pagar essa diária pra ele lá. E o negão na resenha, na brincadeira, e ele é tão engraçado, o Marcos Vinícius, que quando ele chegou, tem que fazer plano de saúde, o clube tem um papo assim. E aí o RH do clube chama ele pra fazer o plano de saúde. E era bem na semana de pagamento, e ele estava me cobrando lá um adiantamento, e ele disse, não, vai sair, aguarda aí que vai entrar na sua conta. E aí o Hanna, que é o menino do RH, entra em contato com ele, ele achando que era o dinheiro, que era o valor, né, a conta pra depositar. E não era, era o plano de saúde. Aí ele mandou áudio pra Hanna, disse, pô, Hanna, eu tô bem de saúde, velho. Eu tô tranquilão, velho. Eu não tenho uma dor na unha. Eu quero meu dinheiro. A partir dali, né, apesar de ter sido só a primeira rodada, mas o torcedor já meio que entendeu que de fato poderia se buscar uma situação melhor dentro da competição. No dia a dia a gente via, a gente via nossos adversários, que dava pra acreditar, dava pra acreditar que dava pra chegar. E quando o ABC entra pra disputar um campeonato, a gente sempre tem que pensar alto, alto, porque é um clube que cobra mesmo, que briga pra chegar. Esse ano era diferente. E aquela sequência que a gente teve no começo, e na metade do campeonato a gente viu que dava pra chegar, porque o campeonato tava muito aberto ainda, e a gente sabia que se a gente continuasse aquela pegada, até o fim a gente conseguia subir. Com o Alisson, pra mim, foi a questão que teve mais dificuldade. Porque você trata com o Alisson, que é o ídolo do time, e Marquiori, que tava fazendo um bom trabalho. Achei melhor vir aqui hoje falar realmente o que aconteceu. Seguinte, quando ele falou que eu tava precisado de a parte, melhorar minha parte física, a potência, e eu falo, depois fiquei pensando, não. Durante esse ano, esse ano passado, iniciando, eu venho bem. Eu tava correndo, eu tava fazendo tudo. Nos números tá aí, tá, pra provar. E eu falei, depois, com ele, né, eu chamei pra conversar com ele, e eu falei que eu queria duas semanas, já que ele tava falando que eu precisava de potência, de, e de força. Trabalhei essas duas semanas, não faltei nenhum momento nos treinos, não sou de faltar treino, sempre treinei e fiz minhas obrigações no clube, nunca deixei de treinar. E, esse tempo todo, eu vi um pouco jogando pedra, sem realmente saber a verdade. Eu conversei com ele, a gente conversando, né, depois de tudo que tinha acontecido, como a gente se fechou, não podia atrapalhar o nosso grupo, naquele momento, né, a gente conversou com ele, conversou com o grupo, eu depois conversei com o grupo, só os jogadores, que aqui não podia atrapalhar o nosso grupo naquele momento, que era um ponto fora da, do momento que a gente tava vivendo, que podia esquecer que ali não ia, não ia atrapalhar, não ia passar pro nosso grupo, né, o grupo entendeu, o Marquinhos também conversou também com o nosso grupo naquele momento, porque nosso objetivo era um só, todo mundo, a gente era profissional, eu falava com ele, ele falava comigo, normal, mas cada um respeitando seu momento, né, eu respeitando o momento dele, ele respeitando o meu. Pra que vocês possam retirar suas conclusões e entenderem perfeitamente, eu venho só dizer que um trabalho profissional com tudo isso aqui, ele treinar fora, sem a gente ter sintonia com quem é, sem ter autorização no grupo, na instituição, pra mim isso é que basta, é uma falta de respeito. não tenho absolutamente nada contra o Alisson, nunca tive absolutamente nada contra ninguém, né, aí dentro. Porém, eu sou um profissional que sou pilhado, que chegava no clube sete e meia, oito da manhã e sem hora pra sair. muitas vezes, nós, o presidente Bira, saía, né, da loja dele sete, sete e pouco da noite, ia pro Frasqueirão pra nós alinharmos as coisas e lá já tava seu Fred, seu Paulo, Gustavo, eu, nós saímos nove e meia, dez horas, teve dia de sair quase onze da noite. Então, pra mim, nós respeitamos a história de todos, nós respeitamos, né, é tudo que se foi conquistado. Porém, quando você gere pessoas, que você gere um grupo, eu acho que minimamente tem que se ter. Quando eu cheguei no ABC, eu chamei o Alisson, tava eu, o Alisson Tostão, o Carlinhos, o Gustavo participou, mostramos vídeos pra ele, aonde ele gostaria de jogar, né, eu vi alguns vídeos dele jogando como um falso nove, porque ele tem uma qualidade técnica muito grande, né, a qualidade dele de finalizador, a inteligência é muito grande dele, né, um atleta que jogou num nível diferente. Então, nós passamos isso, ele se colocou à disposição e quando chegou, eu não lembro em qual jogo aí que foi, ele não me procurou e não procurou o Van de Hilton, preparador físico, ele procurou o Alisson, que era o auxiliar de preparação física, falando que pra jogar no meu sistema, né, que ele queria ficar fora e treinar. Mas, nenhum momento ele procurou a mim como comandante nem ao preparador físico. Então, ele se tirou disso, né, e aí, quando nós voltamos de dois jogos fora, que foi até com um control atlético cearense, foi o segundo que eu lembro, né, e aí, ele chegou e comentou que já estava pronto, mas, peraí, como um profissional tira e volta na hora que ele bem entende e na hora que ele acha. Só isso que foi eu como comandante não aceitei e não aceito, seja quem for. E a partir do momento que tem regras pra todos, nós temos que entender o ponto de cada um pra que nós possamos, né, montar uma exceção. Que exceção seria essa? O Alisson não precisa treinar igual a todos, não é verdade? Ele já tem um lastro, então a gente poderia priorizarmos algum tipo de treinamento, priorizarmos algumas coisas, né, então quando nós chegamos, teve alguns momentos dele estar treinando fora, separado, sem o nosso conhecimento, então, essas coisinhas, pequenas coisas. Teve dia que antes do jogo, o Van Nielto gostava, por exemplo, quando o jogo era a partir das 19, 20 horas, fazer uma ativação, porque o dia de jogo é o dia de você estar em estado de alerta. essa ativação era 11 horas da manhã, aí ele não compareceu, sem avisar, então é essas coisas que eu acho que nenhum profissional acho que deve, né, fazer isso sem ter uma comunicação, sem ter um diálogo, só o primeiro a ter o diálogo e se precisar ajustar ali, a gente ajusta com toda a tranquilidade do mundo, nada mais do que isso. foram um conjunto de, vamos assim, de erros, de estratégicos de ambas as partes. Eu me considero também culpado, porque eu era, podia ter intervido em alguns momentos nessa, nessa, vamos assim, nesse dossiê, entre aspas, a gente podia ter intervido em alguns momentos ali. o Alisson é um atleta que eu particularmente nunca tive problema, sempre me dei bem, tranquilão com ele. Não tenho amizade, não tenho amizade com praticamente nenhum jogador, tratos todos bem e com respeito, eles também com respeito, mas sempre, o Alisson sempre me respeitou bem, eu sempre respeitei ele. E a gente sempre, no momento mais difícil, eu chamava ele para reuniões e falava, ó, o clube precisa de você, chama os caras no vestiário aí, agora é a hora e tal. E ele sempre foi muito, receptivo a isso. Claro, tinha os defeitos dele, tinha as situações particulares dele, que é normal, que atrapalhavam um pouco, às vezes, o andamento das coisas, mas, nada que a gente não chegasse e conversasse, ele, sabe, conseguia contornar. Só que o Marquiori tem um temperamento muito forte, então, a gente teve que administrar o temperamento de o Alisson ou de Marquiori. Então, eu considero que foi um erro de percalço aquilo ali. Confesso que, naquele momento, eu achei que estava tudo perdido. Mostrando que as desavenças estão no passado, o Fernando Marquiori atendeu o pedido de quase 9 mil abecedistas que compareceram ao Frasqueirão e chamou o Alisson para o segundo tempo. O camisa 11 substituiu o Kelvin, que, na saída, foi muito aplaudido pela torcida. Um recado claro, o camisa 26 vai deixar saudades. Eu acho que aquela vitória ali, com o gol de o Alisson, por todo o contexto que envolvia, ela meio que deu uma força a mais para o clube buscar o acesso e ir até o final em torno do seu objetivo, que seria, no caso, retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas 11 minutos foram suficientes para o Mago resolver o jogo. Em cobrança de falta, o Alisson soltou uma bomba para abrir o placar no Frasqueirão. Passava uma imagem, muito embora todo mundo soubesse, principalmente nós da imprensa, soubéssemos que a situação não era das melhores internamento, o convívio entre Fernando Marquiori e o Alisson não era dos melhores. Foi uma vitória que, pelo contexto que teve, serviu para mostrar que, apesar das desavenças, apesar de um não suportar o outro naquele momento, os dois estariam engajados para tentar colocar o ABC de novo na segunda divisão. chamar o que essa nação vai junto com você. Partiu para a bola, o Alisson bateu direto. Tá lá! Tá lá! Eu vim do processo da polêmica, mas eu estava tão focado ali que a gente sabia que a gente ia ganhar, que eu ia fazer um gol. Quando eu peguei aquela bola ali, quando eu falei para a Filipina, pode deixar a Filipina, aqui eu vou... eu sentia que eu ia fazer aquele gol, né? Depois do gol, ele falou, rapaz, tu é abençoado mesmo, porque tu... Me falou, antes de chutar a bola você ia fazer o gol. E ali foi um jogo importante, a gente perdeu o melhor jogador da gente naquele momento. Eu conversei com ele, para ele não ir, né? Porque a gente ia perder um grande jogador, como ele é realmente um grande jogador, eu falei, só me deixei para depois do campeonato, você vai mais livre. era uma oportunidade que ele tinha na vida, graças a Deus, ele está feliz lá. Entendi o lado dele. Eu não sabia de Piontech, né? O Marquiori precisava de um cara parecido com o Kelvin. Fazer... E Piontech? Rapaz, Piontech é um cara rápido, né? E o Guga chega, um cara rápido, eu acho que vai nos ajudar, coisa e tal. Aí eu disse, rapaz, não vamos trazer ele, minha questão de Piontech não era pelo passado, eu não sabia nada dele, né? Então, assim, vamos trazer Piontech, não, cara, ele está parado, quando chegar aqui, daqui que ele vai encaixar isso, talvez não ajude, não, ele está treinando, não sei o que, vai, vai. Aí a gente vai falar com o cara e a gente consegue fazer o acerto. E, obviamente, prontamente, eu fui contra essa contratação, o ABC que tem uma camisa gigante, não precisa de um jogador desse no elenco, né? Para mim foi, sim, uma das maiores vergonhas da história do ABC, não nego isso, para mim, falo sem medo algum, para mim foi uma das maiores vergonhas da história do ABC ter contratado esse jogador, ainda mais porque, recentemente, o ABC tinha feito uma campanha muito bonita de violência contra a mulher, né? Tinha até feito uma camisa, tudo, jogadores entrando em campo, tinha feito uma campanha muito bonita de violência contra a mulher. e pouquíssimo tempo depois contrata o Wesley Pinotec. E aí que pega a gente na dúvida, né? Tipo, caramba, será que, então, foi tudo da boca para fora, toda aquela campanha? pagou, ele já estava trabalhando de novo, porque senão ele nunca mais vai poder trabalhar, nunca mais ele vai poder, né? Temos que excluí-lo da sociedade, temos que tirar esse ser humano, então não é isso. Pinotec, eu conhecia ele, que em 2019, ele fez uma série B pelo Red Bull, que foi espetacular quando o Red Bull subiu. Tanto é que o Red Bull gastou uma fortuna naquele Bruno Tubarão, né? no caso e quem jogava era Piontech. O Alisson tomando posição para cobrar, vai chequeando o zagueiro do JBC para dentro da grande área, quem sabe na bola parada. O Alisson cobra o rasteiro para o Felipinho aqui na posse, querendo o tiro de forma área. Tá na dentro! Gol! É do ABC! O mais querido! Explode a frasqueira! Felipinho, de pé da faiota, de fora da área, no meio do palácio, dá fulgão para o ABC! Marca o nome na história da partida para a explosão da massa alvinegra! É o terceiro do ABC! Aquele jogo com São José, para mim, da primeira fase, é disparado para o jogo mais importante. Naquele momento ali, naquele intervalo, em que o ABC estava para fazer as contratações para o quadrangular, justamente naquele jogo lá de Florianópolis contra o Criciúma, eu fiquei até por um acaso no mesmo hotel que estava a delegação do ABC e eu vi a movimentação como é que estava dos dirigentes, do técnico Fernando Marquiori, o presidente Miramarques, a comitiva que estava lá da direção, praticamente ensandecida, ligando a todo momento para tentar conseguir esses reforços para a reta final. e eles o tempo todo também acompanhando os jogos que estavam acontecendo do mata-mata da Série D naquele momento para ver quais clubes e quais atletas ficariam disponíveis. Contratamos seis jogadores na reta final. Demison, Afonso, Vansan, Garret, Carlson e Heron. Foram os seis que nós contratamos. nós estávamos no hotel em Salvador, era a última semana de inscrição da Copa do Norte, da Copa do Brasileiro e era a rodada da Série D e nós ficamos num auditório lá no hotel vendo os jogos da Série D e torcendo para alguns times serem eliminados para a gente dar o bote nos atletas. Eu perdi o jogador para o Figueirense que estava palavrado com a gente, o Robinho Meia que hoje está no Sampaio Corrêa. Perdi um zagueiro William para o Mirasol. Então, assim, a gente tinha muitos jogadores monitorados naquela Série D para atacar naquele momento e terminasse o jogo já no empresário. E conseguimos trazer o Demison que tinha sido eliminado pelo Oeste e o Afonso logo na sequência. Indicações de Marquiori. Carlson foi uma indicação minha que chegou o nome para mim. Ele foi expulso num jogo lá. O cara de Ituano não queria nem ver mais ele e tal e eu trouxe para cá. O Garré Marquiori no aeroporto de Salvador. A gente estava tomando um café ele foi no banheiro e voltou. Ele me chamava sempre de Guguinha. Guguinha, tem um meia aqui que eu não sei trabalhou comigo mas não sei. Garré disse, não professor esquece não ajuda a gente não e tal esquece não mas a gente não tem opção e tal e eu não queria trazer Garré. não vamos trazer aí traz Garré e Marquiori não vamos trazer não vamos então professor vamos trazer aí trouxe Garré então assim foram contratações feitas em um dia para o outro. E tinha uns dois jogadores que estavam contratados apalavrados beleza e quando eu chego lá aí daqui a pouco Gustavo me liga para jogador X e Y não vai vir mais por quê? Não porque não sei quem botou mais dinheiro porque o outro time não quis liberar aí disse pô bicho e agora? aí foi vamos ver quem vai Robinho estava certo para vir para cá Robinho que estava estava no Paissandu que fez o gol aqui inclusive estava certo certíssimo eu esperava o ABC eu sabia que tinha algumas pessoas que eu já tinha trabalhado junto lá no ABC e tudo mais e aí no caso era o Fernando Marquiori eu acredito que deu muito certo por causa do professor mesmo porque eu já tinha trabalhado com ele eu já tinha conseguido ser um acesso da Série A2 do Paulista e tinha sido campeão então eu acho que muito da minha ida para o ABC foi por causa do professor mesmo do Marquiori é, a hora que nós vimos esse grupo da morte aí meu Deus mas ali nós não tínhamos o que fazer era o último jogo em Florianópolis e na semana seguinte começaria essa fase vocês imaginam se nós era a única oportunidade que nós teríamos de recuperar esse grupo em 15 dias porque nós classificamos contra o São José e aí nós falamos tem essa semana o jogo do Figueirense e a primeira semana que vai se iniciar para que a gente possa recuperá-los e também foi a semana que nos deu a condição desses novos que estavam chegando alguns nossos que nós precisaríamos da minutagem que vinham entrando que nós sabíamos que ficavam ali na porta também brigando por um lugarzinho pedindo passagem então nós usamos para isso com tranquilidade foi o jogo que o Matheus entrou também para quebrar essa adrenalina de já não ir direto para essa fase final então acho que foi perfeito o comentário era um só que o ABC tinha de fato caído no pior grupo possível apesar do Vitória ter passado se arrastando também fez uma campanha de recuperação na reta final conseguiu chegar no quadrangular mas eram três times de camisa então se você consegue evitar esses confrontos com essas equipes em competições como essa é o melhor cenário possível o ABC naquele momento acabou não conseguindo justamente por causa dessa derrota para o Figueirense na última rodada pode falar palavrão aqui pode então assim não tenho o que não tenho o que falar quando caiu eu disse caramba e Tustão é o auxiliar da casa e Tustão estava na cabine comigo e toda hora no jogo o Marquiori mandava uma mensagem o Carlinhos auxiliar de Marquiori mandava uma mensagem para Tustão aí fazia Tustão e aí quem é o grupo quem é o grupo aí Tustão dizia só fazia assim nós sabíamos que a hora que chegou ali era um outro campeonato que mudaria tudo a parte emocional essa parte de competitividade até de a gente passar um equilíbrio para os atletas era muito importante e nós estávamos eu acredito que chegando ao ápice ao auge dessa competitividade dessa entrega dos atletas e junto ao apoio da torcida e sabíamos que fazer o dever de casa era fundamental íamos ter que roubar alguma coisa fora também mas o fazer o dever de casa ia ser imprescindível e importantíssimo acho que fizemos um primeiro tempo muito muito bom muito bom muito bom Varão fez o gol de cabeça Fábio Lima fez uma jogada ali para o segundo gol espetacular para o Bundenan e aí entra de novo aquilo que eu falo dos detalhes tomamos um gol e eles cresceram no jogo por uma infelicidade do Marcos Vinícius a bola quicou foi querer dar um chapéu ali perto da área alguma coisa mas dentro disso conseguimos o resultado então era muito importante largarmos assim e foi o que foi e aí sabíamos que os dois outros jogos nós tínhamos que trazer pontos nós tínhamos que trazer pontos para dentro de casa de qualquer maneira nós começamos a desconfiar de muitas coisas lá dentro do hotel tinha um cara que acompanhava a gente todas as refeições e que ninguém sabia quem era esse cara eu fui abordar o cara e aí o cara disse não, eu sou ajudo jogadores umas conversas estranhas sabe e eu tinha medo de questão de alimentação então a gente estava ali toda hora olhando tudo e acompanhando tudo e na chegada do estádio quando a gente desce do ônibus o Marquiori gosta de mudar as escalações e deixa os treinadores adversários sem saber como é que ele vai e eu chego para descer e aí Kleber o supervisor disse ó Gustavo não estão deixando a gente entrar estão querendo que eu dê a súmula eles queriam ver a escalação antes da gente chegar no tempo cego da escalação e eu falei Kleber não se dá a escalação nós vamos ficar aqui e aí eu comecei a discutir com os caras lá para entrar e tal vai não vai Bira desce eu falei Bira liga para os caras da CBF estão fazendo aqui com a gente não existe e aí deixam a gente entrar depois muita confusão quando a gente entra o ar-condicionado vestiário desligado um calor terrível e e a gente fica naquela adrenalina naquela tensão o estádio lotado e aí no momento que que os jogadores sobem sobem para aquecimento e eu fica aí eu e Marquiori matutando uma coisa diferente para fazer uma coisa diferente e a gente encosta em Bira e Fred e fala vocês precisam fazer uma coisa diferente o bicho do acesso já estava definido já estava definido então não tinha o que mexer em bicho nada mas eu precisava fazer algo diferente e eu fiquei ali uns 30 minutos pensando e a gente encosta no presidente e sugere um bicho diferente uma situação diferente e tal e aí Marquiori fala também Bira compra a ideia e eu lembro que na hora que a gente foi entrar para o campo aí Bira vai e fala ó o prêmio o prêmio está mantido mas esse jogo aqui para ganhar para ganhar é X e eu pago segunda-feira e não e assim era para o jogo e não tinha nada programado a gente estava lá e aí vários atletas diziam que eu tinha a mão de vaca e tal e aí e aí o que que acontece eu chegava no vestiário e os caras lá conversando coitado o papai eu chegava e aí chegou o presidei chegou o presidei vai falar presidei rapaz não sei se eu falar hoje fala aí presidei então assim era uma questão que tinha um respeito mas todo mundo era diferente parecia que não era presidente era todo mundo igual ali caramba grupo difícil do caramba né mas ao mesmo tempo a gente é torcedor então a gente vai confiar sempre no nosso time eu até brinco né de falar que se o ABC for pegar o Real Madrid no Santiago Enabel eu vou acreditar que dá sim para a gente ganhar faz um a zero ali prende bota ali a zaga fecha tudinho meu paredão vai agir eu vou acreditar que dá para o ABC ganhar do Real Madrid no Santiago Enabel né então se eu acredito que dá para ganhar do Real Madrid no Santiago Enabel eu não vou acreditar que dá para o ABC ganhar do Paysandu na Curuzul e depois que aconteceu aquela expulsão a gente parece que a gente tirou força de aonde não sei e a gente jogou ainda com mais vontade com mais raça acreditando ajudando seu companheiro ali a gente no banco a gente gritava mais que Marchioli porque chegou um ponto que o treinador não tem mais voz a gente bora aqui esquerda e direita rapaz foi dava para fazer uma novela aquele jogo porque realmente quem viveu aquele jogo ali sabe que foi tão difícil jogar lá quando o Valfrido foi expulso contra o Paysandu na Curuzul né nós estávamos muito bem encaixados né certinho primeiro tempo muito bom né Jefinho pressionando ali tínhamos elevado a estatura tudo 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 acontecendo né de uma maneira muito boa né aí ele foi expulso e aí em um determinado momento né e eu falei ó se a gente aguentar eu não lembro para que jogador foi primeiro que eu falei ó se a gente aguentar aqui daqui a pouco nós vamos encontrar uma bola vamos fazer o gol eles não vão entrar nós vamos ter isso e aí foi muito engraçado nós fizemos o gol meu esse moleque ele é espetacular velho o Felipinho Felipinho e o Marcos Vinícius o vestiário desses dois caras é é um troço assim o dia a dia desses caras é maravilhoso aí ele começa essa noite quase não dormi aí ele vai lá 5 segundos para 5 segundos aí para 5 segundos 3 horas assim esse cara é agonia que onda o Felipinho vinha com uma dorzinha um incômodo né quando nós fizemos o gol esse filho da mãe só vira levanta o braço para mim e pede para sair aí eu falei eu queria matar ele né só que para o outro lado foi bom porque o Vansan né era mais ali né marcador do que ele naquele momento só que o Vansan quando chegou machucou vinha de 3 4 semanas aí eu falei eu vou botar o Vansan se me acontece alguma outra merda ali dele sentir alguma coisa eu estou morto não tem mais quem pôr né e aí ficou né aí o Felipinho sai né beleza beleza pô professor eu senti aí depois do jogo sacana chega para mim e fala professor que fez 1x0 aí aquela fumaça robinho para cima de mim eu falei o que? deixa eu sair por cima grandão pra bater em ele a Curuzu ela tem uma mística e você vencer lá dentro então a gente foi para 6 pontos então já opa a coisa está começando a andar e aí pegamos o Vitória fora e aí eu brincava muito que dia de jogo o Marquiori não come ele some ele some e tal e aí quando dá um determinado momento do dia ele liga ele ligou para Tostão e para Carlinhos e chamou no quarto dele e eu fui né eu fui nesse dia eu fui estava curioso para saber qual time ele ia botar e queria entender o que ele ia fazer quando ele abre a porta do quarto ele está com o cabelo bem grande sabe de quem não dormiu quem não dormou banho ainda e aí ele fala encontrei o time o Carlinhos e o Tostão eles tinham saído para imprimir já algumas coisas de bola parada não sei o que e eu passando a noite estudando revirando revirando e de manhãzinha eu cochilei revirando revirando acordei dia de jogo é muito difícil dependendo da hora quatro da tarde essas coisas eu no almoço você fica né louco pilhado com o negócio e aí o que aconteceu eu ligo para eles dois no meio do caminho eu falei ó vem para cá a hora que você chegar vem aqui para o meu par aí eles subiram lá e eu falei assim hoje nós não perdemos esse jogo aqui nem a c**** para eles não aceitamos menos que isso rapaziada não podemos aceitar a gente está num momento crucial do campeonato levar lá para Natal lá um resultado muito importante para a gente possa concluir lá o objetivo nosso no jogo em que teve a chance de encaminhar sua classificação à Série B de 2023 o ABC escolheu esperar o 0x0 não saiu do placar diante do Vitória e agora o Alvinegro se prepara para enfrentar o Paysandu na próxima rodada aqui no Fresqueirão conseguiu passar sem perder por esse quadrangular ele enfrentou o Figueirense fora de casa empatou Vitória fora de casa empatou e do Paysandu ele ganhou e aqui em Natal ganhou do Figueirense do Paysandu e empatou com o time do Vitória então apesar de ter sido um grupo muito difícil o ABC respondeu bem naquele momento com a a conquista do acesso inclusive chegando na última rodada já classificado para a decisão ele já foi jogar contra o Figueirense na última rodada do quadrangular também sem nenhum tipo de expectativa porque ele já estava classificado para a decisão da Série C levar um ponto era importante mas naquele dia a gente treinou várias jogadas Garret para mim é um cara diferenciado só não tem tamanho mas a bola que ele joga fora da curva agradeço a ele pelo gol agradecer a todo mundo mas quando eu bati cruzar aquela bola quando subiu para ele eu sabia que ele ia fazer o gol porque ele bate muito bem na bola e a gente treinou um dia antes aquela bola voltando para trás porque a equipe fechava muito primeiro pau mas ali foi uma mão de Deus que pegou no jogador desviou para ele e ele foi abençoado pelo gol do acesso nós apostávamos muito nas diagonais ali entre zagueiros e laterais e aí o lado oposto nós chegaríamos com o Enan chegaria com o Meia chegaria com o Varão e o extremo o Fábio do lado contrário então nós teríamos um preenchimento diário de 3, 4 atletas no mínimo e vocês podem ver foi uma jogada que saiu o Vansan recupera a bola no que ele recupera o Alisson faz a diagonal o Vansan acerta esse passo para ele ele dá a bola voltando e o preenchimento de área do Garret ali a bola quicou ficou de novo com a BC Daniel Vansan jogada bonita puxou para o meio golão gol para o Alisson na ponta ele toca para dentro vai derrer vai derrer é como eu vou dizer que está é meu porque naquele jogo estava um jogo muito truncado e a torcida já estava tendo um carinho comigo já estava pedindo para eu entrar e tudo mais eu lembro que foi no meu segundo toque na bola a bola sobrou para mim e eu fui feliz na finalização então como eu falei Deus tinha que ser e sou muito grato por tudo que eu vivi no ABC foi o último jogo nós conseguimos o acesso contra o Aissandu e aí nós tínhamos profissionalmente um compromisso muito importante que valia tanto para o Vitória quanto e aí eu lembro como se fosse hoje que eu dei uma declaração que eu talvez ia mesclar o time essas coisas para Florianópolis e outras coisas pensando de repente numa situação futura alguma coisa assim se a gente entrasse num acordo meus amigos do céu meu telefone o pessoal da Bahia meu não parou mais os caras você está de sacanagem você quer entregar o jogo você quer isso você quer aquilo né aí eu cheguei um dia do vestiário falando os caras porra né os caras estão me bombardeando aqui vamos lá e vamos mostrar nossa dignidade lá senão daqui a pouco né estão achando então os caras deixa com nós deixa com nós vamos lá e conseguimos um grande jogo né o que fica na história do clube é título é claro que acesso fica muito na recordação do torcedor né sempre muito marcante vou lembrar desse jogo que o pai se andou até contar para meus filhos para meus netos né mas que de fato o que pesa mesmo a camisa eu queria muito que tivesse outro estrelinho aqui de campeão por muito pouco não teve a gente chegou na final e eu acho que a gente não fez um grande jogo a gente não fez um grande jogo na final pode ter sido pela viagem a viagem foi muito desgastante a viagem de você pegar muito tempo de ônibus né para você chegar para o jogo e muito a gente viu que estava muito cansado realmente é um momento mágico do clube é um momento mágico para eles né duas sinais em seis meses devolvendo o clube na série B fizemos agora nossa sétima partida decidindo em casa tendo um jogo de imposição como nós tivemos né aqui dentro acho que criando oportunidades claro que em algum momento ou outro é futebol é um jogo você vai né ter uma falha aqui outra ali isso é tudo normal dentro né da competição depois que a gente subiu a gente perdeu um pouco aquela vontade de ser campeão que a gente o nosso objetivo era ser soltei o acesso para a série B e o primeiro gol lá eu cantei a jogada na peleção que ele fazia o escanteio curto né no primeiro pau para chamar atenção para Camilo vir de trás né você pode ver Camilo fez vários gols daquele jeito na série C e eu tava no banco e eu não sei o que tava no lado mas quando eu tô a pedra escutei porque eu presto atenção nos gols como o adversário faz o que aconteceu foi isso quando tomou o primeiro gol a gente viu que os atletas não estavam com tanta vontade né e é normal acontece não deveria acontecer mas acontece havia promessa né como sempre há de premiações pelo acesso pelo título também se viesse mas uma parte maior dos jogadores eles estavam já satisfeitos com o que eles tinham conseguido até aquele momento que no caso tinha sido a subida para a primeira divisão o time do Mirasol tava com mais vontade de ser campeão do que o ABC o que é uma pena né porque o ABC poderia hoje ser considerado bicampeão brasileiro da Série C um feito inédito para o futebol do Rio Grande do Norte eu considero esse acesso um marco na minha vida um marco na minha vida como profissional hoje que sou do futebol e como um torcedor o mais importante ali era era o acesso né pelo conjunto que foi a Série C muito é dúvida de duvidar lá da gente que a gente não ia subir que a gente não ia conseguir nosso acesso mas a gente com nossos pés no chão nosso grupo se fechando cada dia mais quando vinha uma uma resposta negativa a gente se fechava não deixava atrapalhar cada um ajudando seu companheiro no dia a dia então aquele grupo foi uma família eu acho que foi o ápice do futebol do Rio Grande do Norte você ter um campeão né e o outro vice-campeão brasileiro o sentimento é de gratidão a Deus primeiro lugar agradecer né pra honra e glória do senhor que nos proporciona esse momento né segundamente minha família minha esposa né todos que fazem parte disso e aí agradecer o clube desde o presidente até o nosso porteiro todo o staff toda a comissão todos os atletas abc clube do povo campeão das multidões será sempre o mais querido pelos nossos corações eu me orgulho em ser da terra portuguai quando vou para o gramado pelo abc jogar